A Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo Essa passagem faz parte do Evangelho de Lucas, que é um dos quatro livros que narram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Lucas era um médico e um companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Ele escreveu o seu Evangelho para um destinatário chamado Teófiro, que significa amigo de Deus, e que pode representar qualquer pessoa interessada em conhecer mais sobre Jesus. Lucas destaca o aspecto universal do Evangelho, mostrando que Jesus veio para salvar todos os povos, especialmente os pobres, os pecadores, as mulheres e os marginalizados. Lucas também enfatiza o papel do Espírito Santo na vida de Jesus e dos seus seguidores, e a importância da oração, da compaixão e da alegria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 12,49-53 Não vim trazer a paz, mas a divisão. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três, ficarão divididos. O pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor!